Fala galera, olha só, se você tá pensando em investir na Conquer Plus, esse é o vídeo que você precisa assistir até o final. Nós vamos explorar cada detalhe dessa plataforma pra você conseguir compreender se realmente faz sentido você embarcar nessa jornada de desenvolvimento e conhecimento junto com a Conquer. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro pra você. Olha só, meu nome é Danilo Bastos, eu sou empresário e mentor de negócios. Compartilha aqui no canal do YouTube sobre negócios e empreendedorismo. E eu tô trazendo esse vídeo pra você que tá em busca de conhecimento, pra você que quer se desenvolver, você que quer começar um negócio ou você quer empreender dentro da sua carreira. Cara, é muito importante você ter acesso a conhecimento. E eu já acompanho a Conquer faz um tempo, eu vi recentemente no Instagram de um dos fundadores que a Wiser tá fazendo mais um investimento na plataforma. Cara, se o Flávio Augusto tá acreditando nesse negócio é porque realmente os caras vão vir com tudo. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo, pra gente conseguir entender como que tá essa plataforma, se realmente tem um conteúdo relevante pra o nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. Então, antes de mais nada, já deixe seu like pra que mais pessoas conheçam essa plataforma. Eu vou tentar trazer o máximo de detalhes pra que você tome essa decisão que, assim como eu, tomei pra estar junto com a Conquer. E eu vou deixar aqui na descrição o link da postagem do Wendel, o fundador da Conquer. Ele e o fundador Joseph são pessoas que você deve seguir pra você aprender sobre negócios e empreendedorismo. Eu já sigo faz um tempo e eu tô gostando demais de acompanhar toda essa jornada da Conquer. Sem mais delongas, vamos conhecer a plataforma. Então vem comigo. Então logo de cara, quando a gente acessa a plataforma, a gente observa algo muito importante. Que hoje em dia nos cursos online tá difícil. Eles têm a plataforma específica deles, com uma gamificação que a gente já vê aí, ó, no canto superior direito da tela. Eu tô no iniciozinho, sou nível 2, sou novato. Tô com level 3 ainda. Então, assim, tem muito level pra percorrer. Mas isso é interessante porque não é apenas uma plataforma, tipo Hotmart, que tem aí os cursos que a galera lança. Essa plataforma é uma plataforma exclusiva da Conquer e que, por sinal, tem um brand fantástico. Eu achei muito maneiro toda a construção de páginas deles. Então, todos os cursos, eles têm uma identidade visual muito maneiro e eu me identifico demais com essa estrutura. Porque isso te instiga a estudar. Isso faz com que você tenha vontade, irmão. Vou entrar aí na plataforma e eu quero estudar sobre liderança. Eu quero estar envolvido. Então, o brand é algo que, pra mim, é um detalhe importante. Mas vamos lá falar de conteúdo. Será que tem conteúdo mesmo? Será que aqui tem os cursos necessários pra você aplicar na sua carreira, no seu negócio? Pra você se desenvolver? Vamos analisar. Vamos ver. Aqui tem os cursos de lançamento. Como você pode ver, essa aba aqui, ó, formação e liderança, apresentação, comunicação e oratória, produtividade inteligente com o monstro Joel J. Se você acompanha o Joel J nas redes sociais, eu quero saber aqui. Comenta aqui embaixo se você já acompanhou algum conteúdo do Joel J. Aqui na plataforma da Conque, você tem acesso ao curso de produtividade do cara. Vou colocar aqui pra vocês assistirem e vocês entenderem como é que é isso. Então, logo no início, você consegue ver os módulos aqui. Eu já assisti alguns aqui pra antecipar aqui no vídeo. O que eu achei mais interessante, que tem todo o conteúdo aqui com o Joseph e o Wendel ensinando. O grande Joel J. Cara, uma abertura fantástica que te enxiga, irmão. Te enxiga. Eu não sei você, mas eu fico animado com uma abertura dessa. Vamos ser mais produtivo, galera. Depois disso aqui, olha só. Grande Joel J. Te ensinando, mostrando sua produtividade. Galera, isso é aula de soft skills. Tipos, habilidades necessárias pra que você possa ser um grande empresário e empreendedor. Uma grande pessoa de sucesso. Essas habilidades você não aprende no colégio. Você não vai aprender em lugar nenhum. E a vida vai te dar muita pancada pra você conseguir desenvolver essas habilidades. Então, você aprender sobre isso é mais do que necessário. Temos aqui um resumo de tudo que foi falado, de tudo que foi ensinado. E, cara, esse mapa mental aqui é o que me faz decorar, o que me faz compreender a matéria. Isso é muito maneiro que a Conquer tá trazendo. Porque não é apenas um conteúdo de videoaula. É um conteúdo que te mostra em vídeo, te faz colocar na prática. Porque aqui no guia de estudo tem alguns exercíciozinhos. A maioria dos vídeos que eu assisti aqui na Conquer, eles têm um mão na massa. Isso eu achei muito interessante, que é o que eu acredito de aprendizado. É você não só assistir a aula, aquele negócio monótono, mas você pegar o conteúdo que tá sendo colocado pra você e aplicar no seu negócio ou na sua rotina, na sua vida. Essa forma de apresentar o conteúdo na prática e trazer de uma forma mais visual facilita a absorção do conhecimento. Esses detalhes acabam justificando todo o investimento que você tá fazendo quando você faz o plano de assinatura. Porque isso aqui vai possibilitar o seu desenvolvimento. São detalhes que fazem a diferença. Mas vamos ver aqui outros cursos. Será que é só esse do João Jota que tá maneiríssimo? Porque, pô, é o João Jota. Então, cara, tem muito curso. Eu não vou conseguir mostrar todos os cursos aqui, porque, se eu não me engano, cara, são mais de 80 cursos aqui dentro. Você tem cursos de liderança, cursos de comunicação. Você tem alguns cursos que são muito importantes pra você se desenvolver como profissional. E uma desses cursos que eu achei muito legal, que é a de liderança, gestão e soft skill, é como ser mais influente. Então, você precisa entender, aprender a como ser influente. E não é uma influência Instagram, YouTube e mídias sociais. Não, é no seu trabalho, é no seu dia a dia, é com os seus liderados. Você precisa influenciar positivamente essas pessoas pra que você consiga traçar o mesmo objetivo pra elas. E pra você que gosta de estudar, gosta de colocar a mão na massa, cara, tem um curso de Excel do básico até o avançado. Cara, já imaginou você aprender Excel avançado e também uma análise de dados em Power BI. Pra você que começou a entender sobre mercado, sobre negócio, você já começou a ver um monte de planilha. E análise de dado é o que vai fazer você se diferenciar do mercado. Cara, vamos abrir aqui. É tudo muito prático. É mão na massa. Você vê a pessoa fazendo e desenvolvendo a análise de dados, as planilhas. São aulas práticas. Isso que eu achei bem interessante. É bem organizadinho. Ainda por cima, cara, tem muita coisa maneira aqui. Tem uma masterclass aqui, ó. Como contar uma história através dos dados. E, cara, eu achei fantástico isso aqui. Então, olha só. Eu não vou entrar em todos os cursos porque são muitos cursos. São mais de 80 cursos. Mas aqui, no início da plataforma, você consegue ver todas as abas de categorias que tem disponível aqui na plataforma. Então, tem a tech, tem a data analyzing, tem a liderança e gestão, soft skills, marketing digital, cara, que pra mim é algo fundamental pra você que é dono de um negócio, pra você que é empreendedor. Porque o marketing digital, ele vai possibilitar levar a sua mensagem mais longe. Então, isso é muito importante. Tem a parte kids. Você que tem um filho pequeno. Eu tenho uma filhinha pequena. E, cara, daqui a pouco ela já tá começando a dar os primeiros passos empreendedores. Tá começando a aprender sobre finanças e tudo mais. Então, essa área é algo muito interessante pra você se desenvolver junto com as pessoas ao seu redor. Tem a parte carreira. Você que quer traçar uma carreira. Que você quer crescimento, quer desenvolvimento. E inovação. Vale ressaltar também que a Conker tem uma gamificação incrível dentro da plataforma. Então, aqui você consegue ganhar prêmios. E você consegue acompanhar o ranking de pessoas que estão estudando com você. E tem aqui o histórico de pontos. Então, a cada vídeo que você assiste, que você conclui, você vai somando pontos pra ganhar esses prêmios. E acompanhar quem tá nessa jornada de desenvolvimento junto com você. Eu tô aqui, ó, muito no início. Tô no 79 ainda. Mas tem uma galera aí, ó. Tipo, Pedro Sansão. Tá já no topo. Nas cabeças lá do aprendizado. O objetivo com esse vídeo é pra que você conheça essa plataforma. E caso você tenha interesse de entrar na plataforma, eu vou deixar aqui embaixo um cupom em que você vai ganhar 10% de desconto pra fazer parte dessa plataforma. E você entrar nessa jornada de desenvolvimento junto comigo. E eu quero terminar esse vídeo com um dos cursos que mais me chamou a atenção. Que, cara, se você tá assistindo, pode ter certeza que faz muito sentido pra você entrar só pra assistir esse curso. Criatividade para resolução de problemas. Eu vou abrir aqui pra vocês conhecerem. É bem rápido. Não vou dar play. Senão, é aquele negócio. Eu gosto de falar. Vocês gostaram de ouvir. E a gente vai ficar falando muito aqui. Daqui a pouco você precisa entrar no curso pra conseguir estudar esse material. Nesse curso, você vai aprender como resolver os seus problemas de forma criativa. E, galera, isso são técnicas. Por que grandes empresas conseguem trazer soluções geniais? Porque eles têm técnicas. E aqui, nesse curso, eu te ensino algumas técnicas. Deixa eu te falar uma parada. Algumas você utiliza muito no feeling. Então, ah, vamos fazer aqui uma reunião e acaba fazendo um brainstorm de ideias e tudo mais. Sendo que, cara, como que você organiza um brainstorm? Será que é só sentar na mesa de baia e ficar trocando ideias sobre o negócio, sobre os problemas e o que vai resolver? Você não vai conseguir chegar a uma decisão que vai solucionar o seu problema. O que é necessário fazer pra você conseguir organizar essas ideias que estão surgindo na sua mente? Eu finalizo com esse curso que eu tenho certeza que você tá muito curioso pra conhecer. Eu acredito que a pessoa que mergulhar na plataforma e absorver todo esse conhecimento vai conseguir acelerar demais a jornada empreendedora. Porque com a Conquer você vai ter acesso à informação de pessoas que estão no campo de batalha. São grandes professores. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo. Pra que você consiga se desenvolver e entre nessa jornada junto comigo. No meu desenvolvimento pessoal, no meu crescimento como empreendedor, eu estou sempre aprendendo. Então eu dedico um tempo, uma hora do meu dia pra estar absorvendo esses conteúdos, pra estar conhecendo esses conteúdos. E assim conseguir aplicar nos meus negócios. Se você hoje não reserva nem 30 minutos do seu dia pra estudo, pra esse desenvolvimento, Cara, infelizmente, você está muito suscetível às dificuldades que o mundo do empreendedorismo eles vão trazer. Você não vai conseguir desenvolver bons processos de crescimento empresarial. Você não vai conseguir decolar na sua carreira. E é por isso que eu acredito que com essa plataforma você vai ter possibilidades de aprender e desenvolver isso na prática. Além de você fazer parte de uma comunidade incrível que é a Conquer. Então se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo se faz sentido pra você fazer parte da Conquer E ser um triângulo no mundo quadrado que está buscando desenvolvimento e crescimento E que sempre vai vir com novas possibilidades na sua vida. Me siga nas redes sociais, arroba Danilo Bastos Lá eu compartilho muito sobre negócios e sempre compartilho insights que estou aprendendo na Conquer e no meu dia a dia. Foi um prazer estar com vocês e até mais!